Os pró-reitores visitaram na manhã desta terça-feira as dependências da área 3. A atividade faz parte da reunião semanal da reitoria. A reunião itinerante desta terça-feira foi na área 3. O reitor e os pró-reitores da universidade visitaram os departamentos e as dependências do prédio. Esse contato nosso com a administração, com o conjunto da comunidade universitária, é muito decisivo porque nos coloca com uma percepção direta da realidade. Para o pró-reitor de administração, Daniel Barbosa, a visita é também uma oportunidade de supervisionar as obras feitas em cada prédio. Na área 3, o destaque vai para o Museu PUC Goiás, que depois de pronto vai expor toda a história da universidade. Aqui nós estamos inspecionando, visitando as instalações do museu, que vai ficar pronto nos próximos dias. Nas próximas semanas a gente deve inaugurar aqui. Já a pró-reitora de graduação vê a visita como mais uma oportunidade de contato direto com cada departamento. A responsabilidade da pró-reitoria de graduação é o contato de outurno com os diretores, com os coordenadores do curso. Mas dentro dessa perspectiva das visitas de toda a reitoria às áreas, é uma oportunidade a mais. Para poder ver, de repente, os problemas que porventura tem ali, que merecem ser resolvidos. As reuniões da reitoria às terças-feiras já é uma tradição da PUC Goiás. Mas desde o mês passado elas são itinerantes. A ideia é aproveitar o momento de discutir as atividades da administração, para também atualizar sobre as constantes mudanças da universidade. e aí